Música Fala meus amigos, bem vindos ao Nerd Absoluto Hoje nós vamos dar continuidade As figuras de ação da linha Revelation Estamos aqui com o Skelegode E o Esqueleto Vocês sabiam que já teve um outro Skelegode Anteriormente em outra mídia? Aonde? A gente vai saber daqui a pouco Ah, e vocês também vão ficar sabendo Qual é o real episódio do desenho dos anos 80 Que gerou a continuação no Revelation Então confere aí Então pessoal, o episódio Que termina nos anos 80 lá do desenho Que na verdade é a ligação Com o início de Revelation Chama-se o Cetro Mágico Este cetro aqui, esse mesmo cetro Que vem aqui com o esqueleto Exatamente o mesmo Do desenho dos anos 80 É o do Revelation Exatamente, gente Então na verdade É esse o episódio Porque é onde o corpo Ele tenta fazer uma magia E ele acaba sendo enganado E invoca a Magestra Que na verdade é uma Magestra mais nova Diferente dessa Que apareceu no Revelation E a Magestra E a Magestra a gente sabe Que é o disfarce da Maligna E o poder desse cetro É mostrado lá Ele tem o poder de transformar as pessoas E disfarçar as pessoas É exatamente o que acontece No início com o esqueleto Virando Stinkor E a Maligna virando Multigarras Ele muda a aparência das pessoas Mas tem outros poderes No desenho dos anos 80 Não só esse no caso Exatamente Isso aí é mais para fazer A ligação dos dois desenhos Então esse é o último episódio Na verdade que faz a ligação E o interessante também É que é no mesmo episódio Que para enganar a feiticeira O esqueleto cria o Faker Igualzinho aparece também O Faker no episódio do Revelation É que o Faker O que ele é? Ele é um He-Man robô Exatamente igual ao He-Man Só que ele fala igual ao robô Meio pausado E a única diferença No desenho dos anos 80 É que ele tem aquele olhinho Que fica brilhando assim Então gente Então esse é o verdadeiro episódio Que faz a ligação É o último episódio Que faz a ligação com o Revelation Até porque Os episódios do desenho dos anos 80 Eles eram aleatórios Então se a gente fosse seguir Ao pé da letra O último episódio do He-Man E os Mestros do Universo É aquele do Cobra Khan Que o He-Man tem uma missão De ajudar o Cobra Khan Mas não tem Não linka uma coisa com a outra Então Esse é o que mais faz Essa linkagem Do desenho Entre desenhos Exatamente Então agora Está explicado Mas tem também Essa questão da história Do esqueleto Não tem Marcão? Então já tivemos Um esquilegode Anteriormente No filme Live Action De 1987 Quem que era o ator Rodrigão? Ah do Mestre do Universo Lá do He-Man O He-Man Dolph Lundgren É o Ivan Draco Nesse filme É a primeira vez Que a gente vê O esqueleto Conquistar o poder De Grace Ele levanta a espada Do He-Man E acaba virando Um esqueleto De Mestre Sala Da Mangueira Todo dourado Todo dourado Faltou só um sambirifundo Mas já é gente É uma inspiração Que acabou vindo Do cinema Para o desenho Mais uma homenagem Que foi feita Para esse novo Revelation Realmente Então você vê Que as coisas ali No desenho Não são aleatórias Tudo tem Uma finalidade Foi tudo muito bem pensado E agora Vamos falar Dos bonequinhos Exatamente Vambora Estou aqui Com a caixinha Do Skelegote Que é uma caixa Bem bacana Bem prática De tirar É só você tirar Aqui o lacre E abrir Que ela sai Com facilidade Você não tem necessidade De estragar Arte nenhuma Da caixa Dá para você guardar De boa E olha as artes Que legais Do Skelegote Está bem Parece bem história Em quadrinhos Aqui eu achei Legal pra caramba E do outro lado Está escrito Skelegote Parte posterior Da caixa Como a gente falou No vídeo anterior Tinha aqui Quem que era a Wave O Rimeno O Mosmeno O Esqueleto E a Maligna Só que esse daqui É um Deluxe Então eles acrescentaram O Gato Guerreiro Que não aparece Na caixa comum Que é o que o Rodrigo Tem aí Mostra pra gente Pra dar uma olhada Isso aqui É o mesmo esquema O Esqueleto Aqui escrito Eskeletor Eskeletor A arte aqui Do Esqueleto Aqui no fundo Com a Montanha Da Serpente Então quer dizer É muito legal Que tem até Um ser alado Aqui Que a gente não sabe Se de repente Pode vir Pode vir É Pode vir uma coisa aí Uma coisa nova Então a caixa É bem retrô Igual as outras Eles capricham E aí não tem O Deluxe No caso Que é o Gato Guerreiro Só nem os figuras Comuns Vamos dizer assim Exatamente Vamos tirar os bichinhos Fora da caixa Vamos embora Aqui o O Esqueleto Ele vem Com um efeito Parece um Hadouken A capinha dele Eu achei muito legal É uma capinha Muito bem trabalhada É de tecido Mas é tudo É toda Enfirulada Cara Aqui ó Dá uma olhada Aqui eu vou mostrar Pra vocês Em outra imagem Mas é uma capinha Bem trabalhada Ele tem esses efeitos Aqui de Translúcido Na armadura Ficou bem legal E um H Aqui no peito Porque ele Realmente Tem a espada De Grayscale Então ele vira Ele tem o poder De Eterno E vira um capirotão Um capiroto Cabuloso Muito legal E vem com Dois pares de mãos Aqui extra Pra você Segurar a espadinha Mas ele tá Cabulosão Assim com as mãos Pra cima Aqui E olha Legal Aqui O fundo Da caixa É um efeito De pedra Bem bacana Pra você Fazer um diorama E aqui Gente Agora eu vou mostrar O esqueleto Ó que lindo O esqueleto Ele simples Já é bonito Porque ele vem Com mais um par De mão Ele vem com Cetro mágico Né Aqui ó O que a gente Falou E ele vem Com o cajado Havok Dele O cajado Da destruição Né Muito Muito maneiro Né Gente Lembrando que o esqueleto Ele é Hoje ele é esqueleto Mas antes ele era Keldor Era o capitão Keldor Da raça Glar Por isso que ele é todo azul Meio irmão Do Handor Né Que na época Ele não era rei Ele era capitão Né Então as vezes A gente não sabe Muita gente não sabe Por que que ele virou esqueleto Antes ele não era assim Antes ele se chamava Keldor Mas muito maneiro Aí o que que aconteceu Depois que ele sofreu Um acidente lá Que o Handor Né Jogou o Ácido no rosto dele Ele foi atrás Do Hordak Lá Na verdade é ele O esqueleto Que joga E o Handor rebate Rebate Com escudo assim Aí vai na cara dele Pra não morrer Ele vai procurar o Hordak Né É a primeira vez Que é mencionado o Hordak Né Pra poder salvar a vida dele E aí o Hordak Usa o poder E funde No caso o Keldor Com o Demon Man Né E aí fundindo os dois Ele conseguiu Salvar o esqueleto E deixar ele assim Nessa Com essa figura sombria Muito maneiro A história dele Aí pessoal O esqueleto Mais no detalhe É Ele tem essa questão Que você pode remover a cabeça Esse Ball Joint É o mesmo do Origins Então você consegue Colocar outra cabeça Aqui da Origins Fica bem legal também E você também Consegue retirar Essa parte aqui Da armadura dele E remover a capa também Se você quiser Mas eu vou Por aqui de volta O cetro mágico Mais um detalhe Bem parecido Com o desenho Da Filmeisha E o cetro tradicional E o cetro tradicional Do esqueleto As mãos extras E vamos dar uma olhada E vamos dar uma olhada aqui Na questão Das articulações Ó Tem uma abertura bem legal De ombro De ombro A articulação dupla Aqui no cotovelo Tem um pouquinho aqui No tronco E na cintura Aqui na perna Também tem articulação E a dupla articulação Do joelho Tem de panturrilha também E no tornozelo Aqui a questão do pé Esse pé aqui veio trocado Mas É bem sutil Então não atrapalha tanto E esses bonequinhos Eles tem um esquema Que é assim Se você Abre A perna E fecha Eles ficam um pouquinho ruim Então o que você tem que fazer Pra ele voltar Com a perna toda Você tem que Pressionar Ele dá até um estralinho E você consegue voltar A perna no lugar Questão aqui Da Da capinha de pano Que é um corte simples Mas eu achei bacana Eu sempre gosto Prefiro As capinhas de pano Um pouco aí Do detalhe Do rosto Esse que ele tá bem legal mesmo Isso que é legal demais No detalhe Ele tem esses Efeitos translúcidos Aqui Muito legal Como se fosse de magia Eu achei legal pra caramba A articulação é bem parecida Com a do esqueleto De tronco De abdômen Ele vem com a articulação Um pouco dura Você tem que ir amolecendo Com cuidado Pra não ter perigo De estragar E isso aqui É tipo uma borracha É bem flexível A mão dele também É bem flexível Tem aqui O duplo articulação De cotovelo E aqui O mesmo esquema Das pernas Duplo articulação De joelho Aqui a questão Do tornozelo Panturrilha O detalhe das costas Tem esse colete Que você consegue tirar Igual aqueles Dos vintage Você tem um Clipezinho Você consegue tirar O colete E a capa dele Eu achei o mais legal Foi isso É emantado Você consegue Remover ela também Se você quiser Com aqui os detalhes Magnéticos E a capa dele É bem trabalhada É muito legal Tem esse Tipo um Parece um prisma Aqui na ponta Da capa Muito legal mesmo O efeito De magia Que eu achei bem legal Você encaixa na mão Fechada Do esquelicode E a espada Do poder Com o esqueleto Agora Esquelicode Muito legal mesmo Outro detalhe interessante É quando você Tira essa mão Você tira esse Bracelete Também dá pra você Colocar Eu vi o pessoal Colocando esse Bracelete No esqueleto Origens Fica bem legal Também Bem caprichado Aqui o detalhe Do H No peito Do esquelicode Tem um sombreado Aqui Ficou bem legal Nessa Tipo A sunga dele De pelo De urso Ficou bem legal mesmo E é isso aí Meus amigos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aqui no canal A gente tem bastante Review De figuras de He-Man Tanto Origens Quanto Revelation Tem até Mega Constructs Dá uma conferida Na playlist Deixe seu like O seu comentário Que é muito importante Aqui pro canal E ficamos por aí Meus amigos E até outro dia Tchau gente Tchau gente Tchau 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 Tchau